Rapaz, o que vai matar muita gente não é nem o coronavírus, bicho, não é nem a fome. É essa ansiedade do cara ficar esperando ser aprovado nesses 600 contos. Meu amigo, tu é doido, não tem dedo que aguenta não, que eu já analisei aqui. Que eu já fui olhar dessa análise, ainda tá em análise. E o cara fica nessa ansiedade, a pressão sobe, baixa. E esses 600 contos não saem, meu pai do céu, tu é doido, homem. Era melhor o governo ter ficado quieto. Poxa, eu já tô ficando é doido já, mano. 600 de fície da peste, oxe.